Música Um acesso que foi construído para desafogar duas importantes estradas que passam pela região acabou se transformando em um cenário de grandes tragédias. O anel viário Magalhães Teixeira, que acumula vários acidentes graves nos últimos anos, desafia as autoridades de trânsito. Ela foi construída para desafogar o trânsito dentro de Campinas. Liga o município, a Valinhos e duas importantes rodovias da região, a Dom Pedro I e a Anhanguera. É uma alternativa para as viagens, representando economia de tempo. A rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, mais conhecida como anel viário, tem 12 quilômetros de extensão que facilitam a vida de 42 mil motoristas por dia. O problema é que o trecho tem se tornado um cenário de grandes acidentes. O último aconteceu ontem e deixou uma pessoa morta e oito gravemente feridas. O motorista desta van que transportava alunos de uma faculdade de Jaguariúna perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e bateu em um carro em um caminhão que vinha um sentido contrário. O cenário era de guerra. No fim do mês passado, o engavetamento envolvendo dez veículos deixou duas pessoas feridas no entroncamento do anel viário com a rodovia Dom Pedro I. E em dezembro de 2010, uma tragédia ainda maior, mas parecida com a de ontem. O motorista de um carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e se chocou com uma van e com um caminhão. Sete pessoas morreram no acidente e outras sete ficaram feridas. Os passageiros da van estavam a cerca de dois quilômetros do destino final. Ao contrário do que muitos podem imaginar, uma barreira de proteção no canteiro central pode não ser a melhor solução. Antes ela deveria procurar colocar uma sinalização, tanto horizontal como vertical, na região onde existe maior número de acidentes. Como o canteiro central lá já é largo, muitas vezes uma barreira de contenção pode provocar acidente de um caminhão que bata na barreira e volte para a via. Dependendo do ângulo, ele pode causar um dano maior do que se ele estivesse atravessando a via. Mas não basta apenas a concessionária se preocupar. Os motoristas também devem ficar atentos e tomar os devidos cuidados para evitar acidentes. A maioria dos acidentes, as falhas são humanas. Então, o mais importante é uma direção defensiva, que principalmente em dia de chuva, o motorista reduz a velocidade. Fique preocupado, tendo mais atenção no trânsito para evitar acidentes. Bom, e nós procuramos a concessionária Rota das Bandeiras, que é responsável pelo trecho do Anel Viário, para comentar o assunto. Mas nós não tivemos retorno. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enviou um projeto de lei à Assembleia Legislativa que transforma o Departamento Estadual de Trânsito em autarquia. A proposta prevê que as unidades do DETRAN sejam reorganizadas, seguindo o modelo do poupatempo. Em Americana, um projeto piloto funciona há mais de um ano e conta com a aprovação dos moradores. Claudecir sempre fez o licenciamento da motocicleta pelo banco. Desta vez, procurou os serviços da unidade do DETRAN no município. Ficou impressionado com a rapidez da liberação do documento. Demora duas horas aqui. No banco demora dez dias para chegar em casa. Isso foi possível porque a Siretran de Americana passou por uma reformulação. E agora segue o modelo poupatempo. O atendimento é feito por triagem e senhas. O município foi o quarto no estado a ter um DETRAN nesses moldes. Em um ano, foram 130 mil serviços prestados. Por mês, a média chega a 11 mil. Na unidade, é possível fazer emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, licenciamentos e transferências de veículos. Nós iniciamos recolhendo a taxa de licenciamento e a taxa de renovação de CNH. Isso já facilita a vida do cidadão que já não precisa mais voltar ao banco e depois voltar ao posto entregando a taxa. Posteriormente, o Banco do Brasil vai liberar os outros serviços, as outras taxas, e a gente vai poder fazer todo o processo de recolhimento de taxa por aqui. O pintor industrial veio tirar a segunda via da CNH. Antigamente, tinha filha que às vezes chegava até no portão, viu? E era por uma janelinha. Demorava demais. Situações que este motorista lembra bem. Você acabava dependendo dos despachantes, né? Para executar qualquer tipo, assim, de serviço. O novo padrão de atendimento oferece ainda 19 serviços eletrônicos pelo portal, como, por exemplo, o protocolo para a segunda via da Carteira de Habilitação. Todas as unidades do Detran São Paulo devem seguir o modelo poupa-tempo. A remodelação está prevista para acontecer a partir de dezembro. Na região administrativa de Campinas, as cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro, Sumaré, Várzea Paulista e o próprio município de Campinas vão passar por reformas e seguir o padrão. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, iniciou esta semana o processo de reestruturação dos Detrans. Para isso, foi encaminhado à Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar que transforma o órgão estadual em autarquia. A gente vai ter maior celeridade no processo de transformação, de mudança das detrans que hoje ainda não trabalham nesse sistema para passarem a trabalhar nesse novo sistema. Também, com a criação da autarquia, novos cargos serão criados, a possibilidade de abertura de concurso público. Então, isso tudo vai acelerar o processo de transformação do Detran. O aposentado, com mais de 70 anos, torce para que as ampliações aconteçam de fato. Agora está 100% bom. O prefeito de Campinas, Pedro Serafim, vetou o projeto de lei que previa a colocação dos radares eletrônicos em locais visíveis nas ruas e avenidas da cidade. A publicação foi feita no Diário Oficial de hoje. A avaliação é que o projeto é inconstitucional, pois quem deve legislar sobre trânsito é o governo federal. O projeto previa que os postes dos radares fossem pintados de amarelo e três faixas de cor verde fossem colocadas no asfalto, indicando a presença dos aparelhos. Começou a valer a lei do silêncio em americano. A partir de agora, os veículos não podem ultrapassar o volume de 80 decibéis, que vão ser medidos a uma distância de 7 metros em qualquer hora do dia. Se o som estiver alto demais, vai custar 127 reais, 5 pontos na carteira e a apreensão do veículo. O detalhe é que se o carro estiver parado em uma área particular, como uma loja, o dono do estabelecimento também vai ser multado em 150 reais. A fiscalização é de responsabilidade da Prefeitura. E veja ainda hoje, a exposição em Campinas retrata o ponto de vista de alunos especiais que participaram de oficinas de fotografia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto